Daniel de Moraes, comentário Tio Chico, com a inauguração da Bajad em Belo Horizonte Estamos vendo os reflexos na Honda CB300F se mantendo na casa dos 26 mil e Saara dos 30 Acha que ainda pode melhorar? Duvido Daniel, 26 mil é um valor limite da CB300F nos concessionários Acho muito difícil Pode ser que baixe o preço se a Bajad pegar muita fatia de mercado em BH Só que, por que isso não vai acontecer? Porque a Bajad ainda não tem poder de produção Então pelos próximos 24 meses, 2 anos A Bajad não terá poder de montar motos o suficiente para entregar muita moto no Brasil Como a Honda consegue Então ela tem uma limitação, a Honda sabe disso E o que gera esse equilíbrio no mercado? O que é equilíbrio? É a manutenção do status quo É a Honda sendo gigante, vendendo mais do que as outras Porque as outras não tem capacidade de entrega como a Honda tem O que é entrega? De produção Então por enquanto, pelos próximos 24 meses Estou falando de boa mesmo No mínimo 24 meses A Bajad ainda não terá poder de produção das motos para poder bater de frente com a Honda De chegar e dizer assim Eu vou dar um exemplo É um exemplo, tá? Em Belo Horizonte A Honda consegue entregar Isso aqui é um valor fictício Ok, gente? Em Belo Horizonte A Honda consegue entregar 30 CB300F por mês Naquela concessionária Tem, dando outro exemplo Tem uma concessionária Honda em BH E a Honda consegue entregar 30 por mês Valor fictício Enquanto a Bajad A cada 3 meses consegue entregar 30 Então olha a diferença Enquanto a Honda entrega 30 por mês Da CB300F A Bajad só consegue entregar 30 a cada 90 dias Que é mais ou menos isso Então a Bajad não vai conseguir alcançar uma venda alta Que possa incomodar a Honda de dizer assim Olha, vamos baixar para 24 mil Para a gente botar um preço um pouco abaixo da Dominar Para a gente conseguir vender mais Então eles não vão fazer isso Mesmo a Dominar sendo superior E sendo vendida 25 mil Ela sabe, a Honda sabe que ela entrega mais Ela consegue entregar mais motos E ela agora com esse esquema aí De enganar as pessoas com consórcio As pessoas têm a ilusão de que vão fazer Dar o lance É ilusão pura Porque elas são enganadas Dizendo, não, com o mês você dá um lance Mentira O cara não consegue tirar a moto em um mês E ele é iludido Ele faz o consórcio e a Honda consegue Entregar as motos para os consorciados Que fizeram lá atrás Lá atrás Então a Bajad ainda não tem poder Para entregar a quantidade de motos Depois de 24 meses Ou seja, lá para 2026 Para 2027 Aí sim Aí sim a Bajad vai estar com a sua fábrica operando 100% Força total Força total Força total Força total Linha de produção aí Que ela pode Pode ser Pode ser que ela pense assim Efeito Bajad E a Bajad E a Bajad E a Bajad E a Bajad Então esse é o perfil do caboclo Sem querer massagear a ego Ou querer ficar bem na fita Porque eu não faço questão nenhuma Mas eu preciso trazer para vocês A visão de mercado que eu tenho Em relação ao cara que está dirigindo a marca no Brasil Desde o início Quando foi anunciado que ele seria O country manager Ou o que quer que seja O head of operation Que é o nome Acho que o cargo dele é isso Head of operation Eu já tinha essa visão De que ele tem um Modus operandi Quando ele vai lá numa marca E ele vai tocar a marca Dessa forma de girar De fazer parcerias com crédito E tentar popularizar a marca Foi esse o legado que ele deixou Lá na Harley Na Triumph E são marcas premium Eu, inclusive Eu não me recordo Se eu comprei a minha Harley Na gestão dele Ou se foi um pouco depois Dele Mas eu consegui Comprar uma Harley Porque ela tinha Uma excelente linha de crédito Com alguns bancos E foi efeito Do que ele fez lá atrás Então eu preciso Dar real para vocês Quando ele pega uma marca Que tem muita grana Que é a Bajad A Bajad, gente Tem mais dinheiro Do que a Honda O valor de mercado Da Bajad É muito maior Do que a Honda E ela vende Na Índia Ela vende muito a moto O mercado consumidor Da Índia É infinitamente maior Do que o da Honda Então a Bajad Ela tem poder Para poder fazer Esse desbalanço Aqui no mercado brasileiro Mas aí vem a questão Será que eles querem? Será que eles vão Ter interesse De botar dinheiro? Porque para isso Tem que ter dinheiro Tem que ter injeção De dinheiro O que é injeção De dinheiro, tio Chico? É ampliar a fábrica É trazer equipamento Para poder Fabricar Motos E não somente Montar motos Porque para você vender Um milhão de motos No Brasil E bater Honda Você tem que Fabricar motos Montar Você nunca Vai bater a onda Você nunca Vai gerar Um desbalanço Você tem que Fabricar E para fabricar Você tem que ter Ferramental Para isso Você tem que ter Equipamento Para isso E equipamento É caro Você tem que ter Pessoas Você tem que ter Robô Você tem que ter Máquina Você tem que ter Estrutura Tudo isso Custa dinheiro Tudo isso É investimento No país Será que os indianos Eles querem isso? Porque se for só Para montar moto Não é o suficiente Então Tudo A gente tem que esperar As movimentações futuras Então por isso que eu digo Só em 24 meses A gente vai entender O efeito Bajard Mas o efeito Bajard É basicamente esse Que eu falei De uma forma muito Simples Muito simplificada É Dando o exemplo aí De BH Belo Horizonte Que hoje De uma forma Hipotética Eu estou criando Um número Que vamos supor A Honda entrega Eu estou repetindo Mas é só para fixar 30 motos CB300F Hoje De forma A exemplificar Tá Hipoteticamente E a Bajard Ela entrega A Honda entrega CB300F A cada 30 dias 30 motos E a Bajard Ela entrega 30 motos A cada 90 dias É basicamente Esse o problema É questão de produção É físico A Bajard Ela não consegue entregar E isso vai Perdurar Por 24 meses Mas por que 24 Tio Chico Se vai abrir A montadora Agora Em 2024 É exatamente Pense quando você Muda de casa O que acontece Quando você vai se mudar De casa Você tem que encaixotar Você tem que escolher As coisas Desmontar a casa E tem que montar Outra casa Você tem que fazer A reforma Na outra casa Se a casa For zerada Inhabitada Você tem que colocar Spot de luz Você tem que verificar A parte hidráulica Você tem que montar Armários Coisas Não é isso? Então tem todo o trabalho De você desmontar A tua casa Encaixotar as coisas E ainda preparar A tua casa nova Para você se mudar De forma confortável E depois você tem que fazer O que? Desencaixotar tudo Colocar cada coisa No seu devido lugar Isso gera o que? Tempo Não é diferente Quando uma indústria Se estabelece no país Ela tem que se estabelecer Ela tem que fazer Toda a mudança Instalação De equipamentos Isso Eu estou falando De equipamento pesado Linha de montagem Treinamento Capacitação de equipe De times De funcionários Mas o Chico Ele já tem Times Operando lá na DAFRA Sim Mas quando você vai Para a sua fábrica Isso aumenta A quantidade de funcionários Aumenta Então são mais pessoas Contratadas São pessoas Capacitando pessoas Que foram contratadas São pessoas No administrativo Fazendo seleção Dessas pessoas Que serão contratadas Então é muita coisa Gente E que isso não é rápido Isso leva Um ano Dois anos E aí mesmo que leve Um ano Para você deixar Tudo azeitado Você ainda tem Mais um ano Para deixar Tudo homologado Tudo testado Aprovado Tudo alinhado Ou seja São mais 12 meses Para tudo ficar alinhado Linha de montagem Equipe Time Retrabalho Correções Vocês entendem? Então 24 meses É o mínimo Eu estou falando O mínimo Para a gente Para a gente ter Uma linha De montagem E uma fábrica Operando De forma Ok Isso porque Eu estou falando De uma forma Muito simplificada Porque falando Até em questão Industrial É muito mais É muito mais do que 24 meses São 5 anos Para uma montadora Estar 100% mesmo Então eu acho Que a Bajad Ela só vai Mostrar A sua face E realmente O efeito Em 2026 Ou a partir É o mais correto Falar A partir de 2026 Mas não é para você Ficar aí Pensando Então tio Chico Putz É muito tempo Poxa Vou me decepcionar Não Enquanto isso Ela vai continuar Tirando a fatia Aos poucos Entregando produtos Fazendo a diferença No mercado Você vai ter bons produtos Você vai ter um produto Com preço bom Competitivo Ela vai fazer Seu papel aqui Então a gente tem Que acreditar em marcas Que estão vindo para o Brasil Tem que acreditar na Bajad Tem que acreditar na TVS Cobrar delas Qualidade Pós-venda Não adianta só acreditar Se não cobrar Se não cobrarmos Então é por isso Que eu estou aqui Mas a gente tem que acreditar Nessas marcas Para que elas venham Para cá E percebam Que o brasileiro Quer novidade Isso vai ajudar A quem? A gente E também vai fazer Com que as montadoras Que cá estão Há 50 anos Melhorem Então você aí Que é fanboy Da Honda Que é fanboy Da Yamaha Que é um trouxa Que fica pagando Pau para a marca Que só tira Seu dinheiro Torça para que Essas marcas venham Sabe por quê? Porque vai fazer A marca que você Baba o ovo Melhorar Trazer mais produtos Melhorar a sua qualidade Trazer inovações Baixar o preço Então mesmo você Sendo um trouxa Pagar pau De marca japonesa Você torça Para que mais marcas Venham para cá Para que você tenha Um produto melhor Da marca Que você paga pau Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.